Mãe, filha, 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 até que enfim. Oi, minha querida. Oi, minha filha, minha filha. Eu não acredito nessa pequena filha de filha. É bonito, filha. Eu aqui posso fazer tricô? Claro que pode, mamãe. Claro que pode. Você. Eu vou prevenciar muito o seu cabelo. Ai, que ele comprou pra mim. Meu Deus. Ai... Amém. 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 Hoje, de algum lugar longe destas terras, há um doce olhar só para você. Um olhar especial, de alguém especial de distantes origens. Um olhar de um justo coração que pulsa só a vida. Que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, preconceitos, nem prisões. Hoje, como ontem, longe destes céus, há um encantado olhar só para você. Nesse olhar, vai para você a magia da luz. A simplicidade do perdão. A força para comungar com a vida. A esperança de dias mais radiantes de paz. Hoje, de algum lugar dentro de você, alguém que já o amou muito e ainda o ama, diz para você que valeu a pena ter estado nestas terras, sob estes céus, falando de união, paz, amor e perdão. Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem. Tchau, tchau.